Na receita de hoje no Scoop by Scoop, eu vou ensinar-vos duas formas diferentes de fazerem a vossa aveia do pequeno almoço. Vamos fazer papas de aveia, duas formas muito simples, uma no micro-ondas, a outra ao lume. Uma com aveia instantânea, a outra com flocos de aveia. Vamos ter duas receitas parecidas, mas com resultados completamente diferentes. Vocês podem comer esta receita ao pequeno almoço, podem levar para o trabalho para comer a meia da manhã, dentro de um taparware. É uma receita muito versátil, podem comer a qualquer altura do dia. E a aveia, sendo um cereal integral, deixa-nos saciados mais tempo. Por isso pode e deve fazer parte da vossa alimentação diariamente. Bora lá, vamos fazer esta receita juntos. Vou usar a aveia instantânea, com sabor a bolacha Maria. Esta é a minha aveia favorita, é mesmo muito saborosa. E vamos começar pelas papas de aveia feitas no micro-ondas. Vou colocar um scoop de aveia, dá cerca de 35 gramas. Dois scoops de água, se preferirem podem usar bebida vegetal ou leite. E um scoop de claras de ovo, se preferirem podem usar um ovo. Umas gotinhas de adoçante líquido. E vamos triturar. Se vocês não tiverem trituradora, podem acrescentar ingrediente a ingrediente. E vão mexendo lentamente. E agora vamos colocar 2 minutos no micro-ondas. Aqui temos, vamos ter que misturar tudo muito bem. Porque, como está muito quente, a papa continua a cozer. Enquanto mexemos, acrescentamos meio scoop novamente de água ou bebida vegetal. O meio scoop de água que colocamos, permite-nos que as nossas papas fiquem com menos grumos. E fiquem também mais cremosas. Colocamos numa tacinha, para podermos levar ao frigorífico. E comer no dia seguinte, de manhã, muito, muito boas. Se vocês quiserem, podem comer já agora. Mas estas aqui, são para o meu pequeno almoço da manhã. Por cima, podem colocar umas pepitas de cacau. Um pouquinho de manteiga de amendoim, se gostarem. E até, uns pedacinhos de fruta. E esta é a primeira receita. A receita das papas de aveia, instantâneas, no micro-ondas. Ficam cremosas. Super saudáveis. Prontas a serem comidas. Ou se quiserem, aguentam perfeitamente 3 dias no frigorífico. Vamos agora passar à segunda receita. Papas de aveia ao lume. Vamos precisar de uma panela. Vamos colocar 2 scoops de flocos de aveia grossos, que dá sensivelmente 55 gramas. 1 scoop de claras de ovo ou 1 ovo. E 5 scoops de água. Visto que os flocos de aveia não têm sabor, vou colocar só 3 gotinhas deste aroma da Prozis. E agora é só misturar tudo e levar ao lume. Médio-alto. Vamos misturando tudo muito bem. Assim que as vossas papas começarem a borbulhar, exatamente assim como está, é a altura de desligar. As papas começam a ganhar textura. E o facto de ainda estar quente, o calor residual continua a cozê-las. Vamos deixar arrefecer. E já temos aqui as nossas papinhas quentinhas, com uma consistência, vejam só, deliciosa. Neste caso, com os flocos de aveia, aconselho a vocês colocarem aqui raspas de limão e canela. Fica maravilhoso. E assim temos duas formas diferentes, bastante simples, de fazermos a nossa aveia. Podem fazer a quantidade que vocês quiserem, se mantiverem estas proporções. Podem fazer para vários dias, manter no frigorífico e assim, quando acordarem de manhã, têm as vossas papas de aveia prontinhas. Não perdem tempo nenhum. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos, de receitas que vocês gostassem que eu fizesse. E digam-me se gostam deste tipo de receitas mais curtinhas e úteis para o dia a dia. Coloquem like se gostaram do vídeo, subscrevam o nosso canal da Scoop by Scoop e alimentem-se de forma saudável.